E sim, esse amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou gritar pra todo mundo. Oi pessoal, oi André, bem-vindo aqui ao canal, muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer Verônica, fico feliz aí, demorou um tempinho, a gente já tá batendo essa bola pra fazer a entrevista há bastante tempo, e tá complicado, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. A gente sempre entende que tem bastante compromisso, né? É verdade. É super complicado. Mas é um prazer, é um prazer. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Tem algumas perguntinhas que os seguidores mandaram lá pra você no Instagram. Ótimo. Qual o momento mais marcante pra você no programa Popstar? O momento mais marcante? Na verdade, existem alguns, né? Porque quando você recebe a resposta de que você é um Popstar, aquele momento, sem sombra de dúvida, é imbatível. É o momento mais incrível que aconteceu, foi aquele da resposta. Mas vamos tirar esse, que eu acho que esse já todo mundo falaria a mesma coisa, né? O momento mais marcante, quando você recebe a resposta, que você é o vencedor. Mas eu acho que é um momento muito marcante... É, o vencedor. Um momento muito marcante, eu acho que foi o contato com o Rick Marti, que foi na etapa quando nós estávamos... Eu não me lembro qual o número da etapa, mas enfim. Nós estávamos no workshop. O primeiro dia do workshop já foi o contato com o Rick Marti. Nós conhecemos o Rick Marti, que era padrinho do programa, e minha primeira oportunidade de conhecer um artista internacional assim tão incrível, que também servia de referência. Ele fez parte dos menudos e tudo mais. Ou seja, tinha toda uma história ali relacionada à boy band, a jovens fazendo sucesso. Então era uma coisa que a gente almejava. Então ter a presença do Rick Marti num momento como aquele foi algo realmente sensacional. E aí eu falei umas palavras pra ele em nome de todos os candidatos, e aí fiz uma brincadeira com ele, né? Porque representei a lacraia dançando funk com ele. Foi realmente muito bacana. Foi um momento de fã e ídolo junto ali, né? Exatamente, exatamente. Mas muito legal. Ele entrou na onda, dançou também comigo. A galera foi uma festa muito bacana. São momentos que fazem toda a diferença pra vida do artista. Ah, é marcante. É inesquecível, né? É inesquecível. Imagina. A outra perguntinha é da Águida. Ela mandou um beijo. Ela é muito fã de você. Ah, Águida é. Águida é queridíssima. É, já gravei um vídeo aqui com ela no canal também. Ela contando a história, como conheceu vocês. Ela adora vocês. Ah, que bom. Que bacana. Ela perguntou qual o significado dos fãs na sua vida. Então, olha, sem os fãs nós não somos nada. Todo artista precisa justamente das pessoas que comprem a sua ideia, que curtam suas músicas, seus shows, os seus conteúdos. Então, assim, se não fossem os fãs, provavelmente as coisas... Tem um sentido, sim. Porque a gente faz música, primeiro, porque a gente gosta e ama. Mas, no segundo momento, é porque existem pessoas que também consomem e entram e embarcam na mesma história. Então, o artista sem fã não é ninguém. Então, acho que o fã é a peça principal, porque quando se trata do profissionalismo, né? Quando você entra no campo profissional, sem os fãs você não é ninguém. Então, com certeza, eles são a mola mestra, fundamental ali para que a gente dê sequência na nossa vida, na nossa carreira, e continue sempre produzindo coisas interessantes, esperando que eles gostem. E é muito legal um grupo assim como vocês, o Dross, né? Vocês reconhecem essa importância e é visível. É muito legal, você tem contato com os fãs. Eu admiro demais. É lógico, acho que é uma troca, né? Nós fazemos ali uma troca de carinho. Recebemos tanto carinho, nosso papel é retribuir esse carinho, né? Lógico que não dá para todo mundo, mas na medida do possível a gente vai ali distribuindo um pouquinho para cá. Isso é muito legal. É visível que vocês vão ter a atenção. Que bom, obrigado. Quando você percebeu que queria ser músico? E o que você fazia antes de tentar cantar? Então, assim, eu canto desde sempre, né? Eu nasci numa família cristã, onde meus pais sempre cantaram, então vendo eles o tempo inteiro cantando em casa, eu, quando o moleque, também manifestei o mesmo desejo e a mesma vontade, né? De cantar, de poder participar, enfim, das músicas que aconteciam no coral, na igreja. Então tudo isso aí é uma coisa que realmente vem de berço. Só que profissionalmente eu acabo pegando isso mais na frente. Meu sonho era ser jogador de futebol. Então eu queria ser jogador de futebol e tal. Joguei, comecei no Salão do América, passando por vários clubes de campo, mas infelizmente eu não consegui me tornar um jogador de futebol. Machuquei, fiquei parado um tempo, mas a música sempre esteve no paralelo, né? Então é assim, nunca saiu da minha vida. E aí eu entendi que profissionalmente a música poderia ser algo legal. Comecei a brincar, primeiro eu comecei a cantar na igreja, aquela coisa mais rosa, comecei a viajar, me apresentar em lugares importantes, igrejas importantes, enfim. E aí depois eu tive brincadeira com os amigos na rua aqui, perto de casa onde eu morava, na rua Xingu, na freguicinha Jacarapaguá, no Rio de Janeiro. E aí nós começamos a brincar tocando umas músicas de pagode, a galera gostava muito de pagode, começamos a cantar uns pagodes da década de 90, que naquela época faziam muito sucesso. E aí veio a ideia de um comerciante que falou, André, ó, você, eu acho que vocês tinham tocado lá no bar, cara, na Energia do Guaraná, que é uma casa de sucos e açaí e tudo mais. Ele falou, pô, cara, vamos fazer um pagode lá no domingo, sem compromisso, a gente tira uma onda, compra uns negócios e tá, vamos embora. Tudo bem. Começamos a fazer um negócio, lotou, a esquina da rua lotou da Xingu. Então virou um ponte, todos os domingos, tinha um ponte da galera ali pro pagode da Energia do Guaraná. Daí surgiu o nome do grupo, foi Pura Energia. Meu primeiro grupo de pagode, chamado Pura Energia. E dali pra frente não parei mais. Comecei a me apresentar, gravamos músicas, começamos a tocar na rádio, e aí na noite do Rio de Janeiro a coisa começou a acontecer em torno do pagode. Até chegar o concurso Popstar. Eu me inscrever e aí me torna braz. Meu Deus. Ah, tô super merecido. Que isso aqui. Legal. André, qual o show mais inesquecível pra você? O show mais inesquecível? O show mais inesquecível. Mais inesquecível. Ó, tem alguns. Eu preciso citar o nosso primeiro show com banda, que foi a gravação do DVD do Bróis. Então ali no Olímpia, em São Paulo, esse show marcante demais, porque nós estávamos registrando, nós ficamos um tempo, muito tempo ensaiando, aprendendo tudo, as coreografias e tal, criando toda a história do show. E ali foi o momento de realizar isso tudo, né? E transformar no material, num DVD que ocorreu o país inteiro. Então foi muito bacana, muito especial, muito importante, aquele show. Outro que eu considero marcante foi no Festival de Verão, em Salvador, que nós fizemos o encerramento do Festival de Verão, nós junto com Sandy Junior, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Pitch e o Rapa. Foi uma noite assim, Sandy Junior. Falei Sandy Junior? Acho que falei, né? Brois, Sandy Junior, esse aí, o Rapa, Pitch, Daniela Mercury e Ivete Sangalo. Seis artistas, com certeza o dia mais lotado do festival. Provavelmente recorde de público, foi recorde de público naquele ano. E isso é assim, fantástico, né? Inesquecível, acho que não tem como tirar isso da memória. E tem mais um só momento, que eu preciso dizer, além de muitos outros, mas esse também foi significante, porque nós estávamos em Curitiba, era um pocket show, na sacada da fome. Já postei esse vídeo até algumas vezes na internet. E aí nós cantamos no centro de Curitiba, uma multidão assim, um negócio absurdo. E a galera cantando, a galera estava ali pelo Brois, cantando e dançando todas as músicas. Um negócio assim, muito marcante. E aí depois, na hora de voltarmos para casa, no aeroporto, não podíamos entrar no saguão, tivemos que ir pela pista direto. Nós vamos deixar o Brois na pista, subimos no avião e fomos embora. E não era jatinho, era avião de carreira. Então tinha que passar lá pelo saguão, fazer cheque, etc. do que nada. Entramos direto na pista e voamos. São momentos que você nunca imaginou, assim, né? É muito real para vocês, né? Nunca imaginei. Claro que eu, como um sonhador e como um artista já na época, eu almejava fazer sucesso. Tem minha música conhecida, essas coisas todas. Mas não da forma que foi. Da forma que foi, realmente. Isso é algo absurdo. É algo absurdo. No primeiro momento é assustador. A ficha demora a cair. Mas aí depois você começa a se habituar. Demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho. Mas aí a gente foi entendendo e tal. E tinha toda a equipe que o tempo inteiro estava ali colocando a gente, né? Mandando as informações, falando, ó, isso é sim, isso é sábio. E aí você começa a botar mais o pé no chão e começa a entender o que está acontecendo. É porque o Gal foi um fenômeno. É, foi um fenômeno. Tem essa coisa de público team que é muito forte, né? Então o boy band era uma coisa, assim, que absurda na época. Então a galera se entregava muito, corria atrás. Nós estávamos em capa de revistas, televisão o tempo inteiro. Então tinha realmente uma legião enorme de fãs ali que nos acompanhava. Verdade. E as crianças também, porque a minha irmã, até mandou um beijo pra ela, se você puder, Vanessa, ela era fã de vocês. Ah, é? Cinco anos, seis aninhos. Ela bem novinha. Não tirava o CD do rádio. Que legal. Um beijo, Vanessa. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Não, muitas crianças. Crianças, adolescentes, enfim. Aquela juventude da época realmente abraçava muito o trabalho da gente. Muito legal, né? O que mais mudou na sua vida sendo... Qual o seu maior aprendizado? O que muda tudo, né? Assim, a música... Eu acho que a arte, ela é fundamental na vida de qualquer um. Acho que você fazer um esporte, ser um ator, você ser um cantor, um instrumentista, enfim, um músico, acho que tudo isso agrega muito à sua vida, né? Em disciplina, em respeito, além de você trabalhar sempre a sua mente criativa. Eu acho que isso é uma coisa também que é sensacional. Então, eu com a arte me tornei cada dia mais criativo. E tive também o prazer de poder... A questão da realização, né? Você sonha e você realiza. Isso é fantástico. Viver daquilo que eu sempre sonhei, que é a música, sempre batalhei por isso. E há tantos anos, eu viver da arte, viver da música, é algo que... Fantástico, assim. Viver o cunho, né? É. Isso é sensacional. Então, acho que essas mudanças... É claro, além de outras que... Mas eu acho que essa coisa de você poder realizar, a realização, ter fãs, ter as pessoas que... As pessoas se emocionam com suas músicas. Isso é muito legal. É porque você sempre se emocionou com a música de outras pessoas. Agora você passa no papel de emocionar as pessoas com as suas canções. Isso é mágico. Isso é maravilhoso. Acho que é o sonho de qualquer artista. Não, e vocês têm a dimensão que vocês mudam a vida de muitas pessoas através da música, né? Sim. Vem-se depressão, vem-se doença por conta da música. É muito lindo isso. É, nós contribuímos para a história da vida das pessoas. A música tem esse poder, né? O artista tem esse poder de entrar na vida das pessoas e causar determinados impactos. Pode ser numa situação amorosa, pode ser saindo de uma depressão, pode ser sendo muito feliz com os amigos. Eu escuto muito relato de pessoas que falam assim, pô, o Broz é muito importante na nossa vida porque através do grupo nós temos amizade por uma vida inteira. As pessoas naquele momento construíram a amizade que duram até hoje. Isso é muito legal. É uma família de fã, né? Parar de reality agora, né? Sim, vambora. Sou especialista, né? Qual que foi participar do reality e se você participaria novamente? Você diz do Power Couple? Isso, do Power Couple. Do Power Couple, é. Então, foi uma experiência maravilhosa. Participaria sim. Claro que é outro momento, precisa montar toda a estrutura, porque com os filhos, etc e tal, então você tem que montar tudo de novo. Caso aconteça novamente o convite, é só estruturar isso melhor. Mas participaria sim porque foi fantástico. Acho que foi uma experiência única de participar de um reality com a sua esposa. Normalmente o reality já vai sozinho. Eu já tinha participado do Popstar, que é um reality sozinho. Mas participar de um reality com a sua esposa é muito incrível. Primeiro porque vocês fazem ali uma... Nós fizemos, no caso, uma parceria, né? E quando um tá mal, o outro vem lá e ajuda. Você nunca tá sozinho e tal. Você pode ter... Você supera momentos ali que de repente aqui fora você jamais imaginou que pudesse fazer. prova de sling short. Eu e ela, ao mesmo tempo, passamos com uma prova absurda com medo de altura, mas foi superação. Então, raciocínio. Superar mesmo os nossos limites. Acho que nós saímos da zona de conforto. O reality nos tirou dessa zona de conforto por uma competição sadia, mas um reality de provas. Provas o tempo inteiro. Então você tem que manter... Muita pressão, né? Sim. Muita pressão nas provas. Tem que manter a mente bacana. Você tem... Nós somos seres humanos, então nós nos irritamos. Nós brigamos com os nossos parceiros, né? Cada um... Todo mundo briga, né? Então, assim... Só que isso fica muito evidente. Eu e a esposa ali nas provas do nervosismo e briga e fica bem. E aí depois briga de novo e faz carinho e tal. Enfim, você vive todas as emoções dentro do programa. Foram três meses que nós ali ficamos mais uma experiência única. Sim, e o companheirismo, né? Ficou bem... Também. Se não tem companheirismo, não tem. Não tem, porque o melhor parceiro no Power Couple, o seu melhor parceiro é a sua esposa. Isso aí não tem como. Então, assim, é realmente... Se vocês dois começarem a desafinar, não vai dar certo. Vocês têm que estar afinados os dois no propósito de trabalhar. Então, ficamos em quinto lugar e muito legal, né? Ah, muito parabéns. Três casais. Muito legal. Muito bom. Tomara que venha aí mais um reality que a gente quer ver. É, então. Vambora. Quem sabe. Eu estou no Canta Comigo, que é um reality musical, é uma outra história. A dinâmica é completamente diferente, não ficamos confinados. Mas não deixa de ser um reality, né? Também. Ah, tem uma área ali, né? É direto, é. Então, fica sempre carregado também. Como é a sua relação com os outros integrantes do Brown? Vocês são que nem uma família? Somos, somos. A relação é muito boa, é amizade para toda a vida. Nós sonhamos juntos, realizamos juntos, e isso não tem preço. São marcas que ficam para toda a vida. Então, nós construímos uma relação de irmandade mesmo, né? O Filipe, por exemplo, que não está no grupo, é meu padrinho de casamento, eu sou padrinho de casamento dele. É, então, assim, tem mais que ele... E ele está aqui agora, né? Está no Pai Campo agora. Está acompanhando ele? Está acompanhando ele, puxando torcida. Obviamente, tem aqui na nossa torcida. Eu e a Drica estamos aqui torcendo por ele e pela Nina. Como falei, são nossos padrinhos, também são padrinhos deles, e são muito queridos. Então, por mais que ele não esteja hoje fazendo parte do grupo, uma amizade é para a vida inteira. Então, o Jean, o Oscar e o Matheus, a gente está junto realmente o tempo inteiro trabalhando e também como irmãos. Então, isso aí é... Acho que é o que tem de mais importante, você manter essa amizade que nós construímos há 18 anos atrás e dar sequência para o resto da vida. Ai, que legal. E são como os brothers, né? Vai ali, caminhando... Exatamente. É o significado da marca, né? O nome Bróis, ele é a abreviação de brothers, né? De irmãos, de amigos. É isso, é isso que vivemos. Tem alguma história que vocês tiveram com alguma fã, você ou o grupo? É, tem uma história que eu sempre conto, nós fizemos um show, eu não me lembro agora direito se foi no Acre, Rio Branco ali, mas enfim, eu acho que sim. Mas o Jean é melhor, né? Essas coisas de contatas e locais, o Jean é fantástico. Mas nós fizemos um show onde era anexo ao hotel, né? O hotel, o lugar do show era anexo ao hotel, e no final dele, a galera, nós entramos para o hotel, e a multidão veio atrás, quebraram a porta de vidro para o hotel, nós saímos correndo com inseguranças, nos escondemos assim, e aí depois que nós entramos em casa, em casa não descobriu, depois que nós entramos no apartamento, no hotel, nós fomos escondidos e depois fomos para o nosso quarto. Quando entramos no quarto, o quarto tinha fã escondido embaixo da cama, fã no armário, uma loucura. Entramos no quarto, nos deparamos com aquilo, meu Deus, e a pergunta era como que eles conseguiram entrar? Aí depois entendemos mais ou menos é que uns os que se hospedaram no mesmo andar, descobriram o andar, se hospedaram e ficaram quietinhos. Olha isso. Então, quando aconteceu a confusão, eu acho que os seguranças devem ter entrado em contato com o pessoal da administração, do hotel, e falaram assim, abre os quartos dos meninos, que nós vamos ter que entrar com eles correndo, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso. Porque não tem explicação para nós terem conseguido entrar, ou fizeram algum esquema com as camareiras, enfim. Mas é uma história muito curiosa. Inacreditáveis. Umas coisas inacreditáveis. É verdade. Inacreditáveis. Como que conseguiu? Não sei. É, nunca falo, né? É. Não entrego mais fontes. Verdade. Qual o maior desafio que você já teve na sua carreira? Alguma coisa que você conseguiu? Depois do Bróis, eu tive um desafio, porque nós paramos em 2005, né? Sim. Nossa parada foi em 2005. Dali para frente, até 2006, eu fui para a televisão, ok? Consegui dar sequência. Quando foi no final de 2006, começo de 2007, para a frente, até o meio de 2008, tudo que eu fiz deu errado. Então, assim, eu lancei a revista de música, ela andou bem, quando estava tudo certo, pum, deu errado. E aí eu comecei a investir num disco, andou, mas era para andar mais, e começou a dar errado. Ou seja, tudo que eu tinha planejado, artisticamente falando, começou a dar errado. E aí, eu fiquei, assim, sempre com muita fé, mas passei nos momentos mais difíceis, porque eu já tinha vivido a história do sucesso e estava entrando, assim, batendo no fundo de novo, sabe? Quando você começa a perder tudo. Ele, porque eu perdi carro, porque eu fiz investimentos, aí não conseguia honrar, aí eu perdi carro. Aí depois perdi um outro carro, tinha dois carros, perdi. E foi uma loucura, porque nada dava certo. Até que eu recebi, no mês de 2008, um convite do Fábio Ponte, que era empresário do grupo Jeito Moleque e do Cupim na Mesa, que ele me convidou para entrar no Cupim na Mesa como vocalista, e aí a minha vida, novamente, começa a se empinar. Aí as coisas começam a dar certo. Então foi a virada da chave, né? Sim. Mas esse período de final de 2006 até o mês de 2008, hum... Não, e tem que ter o psicológico bom, né? Para superar, né? E tentar a ativa de novo, né? Exato. Eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de acreditar e tive muita fé em Deus. Sabia que em algum momento ia dar certo. E realmente deu. Certo. Esperei com paciência e deu certo. É isso aí. Quais são os seus projetos futuros, solo ou com o Bross? Se você quiser falar um pouquinho, né? Claro, lógico. Não, com o Bross, né? Já que nós entramos no assunto, a história do Bross é que nós fizemos um retorno agora mesmo, de verdade, oficial, para não parar mais. Então nós estamos lançando o tempo inteiro novos conteúdos e aguardando essa pandemia passar para ir para a estrada e começar a fazer shows. Acho que todo mundo espera isso. O momento agora é mais de avisar as pessoas que nós estamos de volta, aquecer novamente o mercado em relação às nossas músicas, subindo músicas para as plataformas e tudo mais, aquecendo, para quando liberar, com certeza, viajarmos aí o país inteiro. E no André Amarim seguimos em paralelo, né? Seguimos em paralelo. Também não estou lançando conteúdo nenhum agora, porque com a pandemia resolvi segurar. E aí também esperando a liberação para poder voltar a fazer os shows e continuar também. Um vídeozinho aí do Instagram que eu estou adorando. Ah, então, é. Aí o que aconteceu? Com a pandemia, eu abusei mais esse lado de influência digital, de TikTok e tudo mais. Então, é aí. Eu estou. Muito influenciado pela Drica, que eu acho que essas ferramentas de publicidade, influência digital, as mulheres, elas dominam esse mercado. E eu vendo minha esposa aqui em casa, automaticamente, acabei entrando também, muito por influência dela. E também com essas dancinhas, mostrando um pouco mais o lado do humor, que é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre tive esse lado de brincalhão, do lado do humor. Eu lembro que, há muitos anos atrás, eu fiz isso com o Rodriguinho, no programa do Netinho. Fiz isso no YouTube quando começaram os vlogs lá atrás. Felipe Neto começando. Eu lembro que eu também brincava com essa coisa, junto com o Rodriguinho e tal. Mas acabou que as ferramentas foram mudando. Chegou o TikTok. Até para ter um programa de humor, gente. É, com a chegada do TikTok, com a chegada do Heels. E aí, com essa coisa da pandemia, eu comecei a mostrar um pouco mais esse lado. que também ajudou muito na publicidade e tal. Então, muito bacana. Tem que ir inovando, né? Não importa onde a plataforma, está sempre... Exatamente. Eu estou sempre envolvido porque o artista é isso. O artista, ele a todo momento, ele tem que se reinventar. Então, você tem que abrir os potes que você tem que capacitar. Se você é um cara que toca instrumento, quer compositor, quer cantor, quer humorista, quer apresentar um programa, que escreve, você tem que abrir esses potes. Eu acho que a arte, ela tem que ser, como eu falo, ela tem que ser cada vez mais expansiva. Você tem que expandir, realmente, todas as possibilidades artistas que você tem. Lá fora, as pessoas fazem muito isso. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Então, eu vou abrir. Por que não? Com a tecnologia, com tantas plataformas que tem agora, vocês têm que estar se inovando o tempo todo em todos os lugares. Uma coisa muito fácil. Exatamente. Mas é muito legal, eu adoro. A família toda cai dentro, a família toda se envolve, todo mundo participa e isso é sensacional. Eu queria enterrar, pedindo para você cantar um pouquinho, não tem como. Claro, qual música que você quer? Qual música? A sua favorita. Qual que é a sua favorita? A minha favorita? Então, tá. Depois de tudo, esse sonho é real E nada vai se comparar Ou ser igual O nosso amor No seu jeito de olhar É o que importa Quando o dia acabar Quando o dia acabar Dubróis é a minha preferida, né? Dubróis é a minha preferida, Da música que não pode saltar E da carreira solo A música que eu mais amo é Foi Deus Que me entregou De presente você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha paz Valeu Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir solidão Sério Olha só Então, eu sou pagodeiro Eu sou A minha história A minha raiz Ela é afincada No pagode No samba Sempre deixei claro Todo mundo que me conhece Bem sabe disso Sim, sou pagodeiro E etc e tal Tanto é que no popstar No programa Existe um momento Em que Eles falam assim André Até o esquiavo no final Ele fala Você tem um trejeito Pra um pagode Um trejeito mais popular Nós estamos atrás De um grupo pop Ele até cita isso Mas o artista Ele cita isso Mas o artista Ele tem justamente A cultura artística Ela te joga Pra banda de baile Então no baile Você acaba cantando De tudo E eu pego Uma geração Que era muito apaixonada Por o baile N5 Black City Boys Eu também era N5 Black City Boys Five Então a gente sempre acompanhou Muito isso aqui em casa Então eu tinha Essa influência Mas eu precisava Evidenciar Então com a chegada Do concurso popstar Eu começo a alimentar Mais o meu lado pop De boy band E tal Aquelas coisas Justamente porque Estava participando Num projeto Onde isso era importante Mas não tem essa Não dá O artista Ele acaba gostando De tudo Ele anda Pra todos os lados Mas artisticamente falando Eu tenho um trejeito Mais popular mesmo De pagode Sando e tal E é lógico Que eu fui alimentando Também meu outro lado pop Mas se tivesse que dizer O mais forte Eu acho que o Sando Pagode Acaba sendo o lado Mais forte Do André É o Sando Mais forte A gente percebe Pagodeira Mas é muito bom Muito agradecer Pela sua presença Aqui no canal Foi uma honra Ter você aqui Até porque eu sou Porque eu sou muito fã Então Mas É um prazer Muito grande Te agradeço Pelo carinho De tantos anos 18 anos De carinho Contemporâneo Então Eu fico muito feliz De coração Te agradeço Também todo mundo Que está nos assistindo Aqui Fica mais uma vez O convite Para estar na sessão Lá O Instagram Arroba André Marinho Anderline O meu Instagram Tem o do Arroba Broz Oficial Onde nós vamos Estar ali Sempre colocando Conteúdo De coisas interessantes Pensando sempre Em vocês Tá Mais uma vez Novidades Shows Por favor Está tudo lá Quando as coisas Vão acontecendo Nós vamos postando Lá Então a galera Pode acompanhar Nas nossas redes Oficiais Tá bom Mais uma vez Eu te agradeço Fica com Deus Obrigado Em breve Se Deus quiser Eu vou dar um pulinho Em Las Vegas A gente se encontra aí A gente se encontra aí Tá bom Faz um show Em Las Vegas Já viu Vai ser incrível Tá bom Obrigada Um beijo pra você Beijo pra Adri Que as crianças Obrigado Vai deixar que eu vou transmitir O seu recado Beijo Tchau, tchau Obrigado Tchau